Muito bem, pessoal, mais um edital de concurso público divulgado aqui no Rio Grande do Sul. Estão abertas as inscrições para o concurso da UERGS, a Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Sul. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o edital do concurso, com as principais informações que vocês precisam saber para se preparar e também, claro, vou apresentar os cursos preparatórios que nós aqui do PGF Concursos preparamos para ajudar vocês a conquistar uma das vagas no concurso da UERGS. Quem quiser acompanhar este vídeo olhando o edital, esse edital que eu estou mostrando aqui na tela, vocês encontram no site da Fundatec, que é a banca organizadora deste concurso. A Fundatec é uma banca aqui do Rio Grande do Sul que faz muitos concursos públicos aqui no estado. Dessa vez, vai organizar o da UERGS e nós já estamos acostumados a trabalhar com essa banca, por isso já temos cursos direcionados para a banca Fundatec para ajudar vocês a estudar e se preparar para esse concurso. Bom, vamos ao que interessa então. O edital apresenta oportunidades de nível médio, técnico e superior. Começando com as oportunidades de nível médio, a gente tem o cargo de agente administrativo. O cargo de agente administrativo é um cargo que exige apenas ensino médio e ele tem uma remuneração de R$ 2.880,90. O agente administrativo, pessoal, tem vagas em diversas localidades. Tem vagas em Porto Alegre e aí são três vagas na reitoria e quatro vagas do campus de Porto Alegre, porque a universidade tem a sua reitoria e ela tem também um campus aqui em Porto Alegre. Então, a gente tem vagas nas duas localidades, três na reitoria e quatro em Porto Alegre. Também, duas vagas em Guaíba, uma vaga em Osório, uma vaga em Encantado, uma vaga em Monte Negro, uma vaga em Vacaria, uma vaga em Erechim, uma vaga em São Luís Gonzaga, três vagas em Bagé, uma vaga em São Borja e uma vaga em Santana do Livramento. Essas são as oportunidades para o emprego de agente administrativo, que é o emprego que exige ensino médio. Para nível técnico, tem oportunidade para técnico em informática na reitoria em Porto Alegre, uma vaga. E tem oportunidade para técnico em laboratório em Bento Gonçalves. Este emprego de nível técnico tem uma remuneração inicial de R$ 3.396,00. E tem ainda oportunidades de nível superior. Para analista bibliotecário, para quem tem formação em biblioteconomia, tem uma vaga na reitoria em Porto Alegre e uma vaga em Cruz Alta. Para quem tem formação em Engenharia Civil ou Arquitetura, tem duas vagas para Engenheiro Civil na reitoria e uma vaga para Arquiteto. Essas vagas para as vagas da reitoria que são em Porto Alegre. O vencimento para os cargos de nível superior, para os empregos de nível superior, é de R$ 5.561,70. Informações importantes. A unidade de Montenegro vai ser incorporada à unidade de Porto Alegre de forma gradual. Quer dizer, ela está em extinção. Ainda pode ser que trabalhe um pouco lá em Montenegro, mas depois vai ser realocado para Porto Alegre. Então, é isso que nós temos aqui sobre a vaga de Porto Alegre. Sobre a vaga em Bento Gonçalves, tem também ali uma observação na vaga para técnico em laboratório de Bento Gonçalves, que ele pode, mediante convocação, atender em outros municípios. Tem ali que pode atender, conforme convocação, em Vacaria, Caxias do Sul, Encantado, São Francisco de Paula e Montenegro. A carga horária semanal dos empregos é de 40 horas semanais. Pessoal, por que eles estão chamando aqui de empregos e não de cargos públicos? Porque a UERGS, ela é uma fundação constituída sobre a forma de direito privado. E quem trabalha na UERGS é empregado, regido pela CLT. Então, vocês que vão passar nesse concurso, vocês não serão regidos pelo Estatuto dos Servidores do Estado. A lei que traz os direitos para vocês é a CLT. Por isso que vocês vão ser chamados de empregos e não de cargos públicos. Na prática, não muda muito. Porque, na prática, é muito difícil que o empregado de uma fundação de direito privado venha a ser dispensado sem motivo. Mas, teoricamente, o emprego não tem a estabilidade que o concursado em cargo público tem. Então, quem faz um concurso para um órgão público do governo do Estado, por exemplo, vai ser regido lá pelo Estatuto dos Servidores. Depois de três anos, tem estabilidade. Aqui na UERGS não tem essa estabilidade do Estatuto. Mas, na prática, é muito difícil que um empregado aqui da UERGS seja dispensado sem justo motivo. Só essa explicação é importante, porque eu sei que muita gente fica em dúvida quando vê emprego ou cargo. E essa que é a diferença. Pessoal, além desse valor do salário básico aqui, tem mais algumas vantagens. Além do valor básico, para todos os empregos, tem o auxílio rancho de R$ 1.430. Vocês vão ter um cartão que vocês vão poder utilizar. R$ 1.430,05 por mês. Se vocês quiserem aderir ao IP Saúde, vocês também podem com um desconto de R$ 4,45 na remuneração. Além disso, tem o adicional de incentivo à capacitação. Que significa que se você tiver uma formação maior do que a do cargo, você vai receber mais por isso. Quer dizer, se eu faço o concurso para o cargo de ensino médio e tenho nível superior, eu posso receber esse valor. Ou se eu faço para o nível superior e depois faço um mestrado, doutorado, eu posso receber mais. Isso pode aumentar bastante. Isso está lá no plano de empregos da UERGS, que é a Lei Estadual 13.968 de 2012. Para nível superior, pode aumentar em até 75% o valor básico do vencimento. E para o ensino médio e técnico, pode aumentar em até 52%, se eu não me engano. Então, é um aumento interessante que também tem pela capacitação, caso vocês concluam cursos além do exigido para o emprego. Bom, então essas são as oportunidades. Se você te interessou por alguma delas, continua assistindo, porque agora eu vou mostrar como vai ser distribuída a prova, quais são as datas do concurso, para que vocês possam se organizar para estudar para essa prova e conseguir um bom resultado. Bom, a inscrição vocês vão fazer no próprio site aqui da Fundatec. E o edital traz aqui as regras de como vocês fazem essa inscrição. Eu vou avançar aqui, para a gente olhar diretamente o que nos interessa aqui do edital, que é justamente a questão aqui das inscrições e os conteúdos de prova. O item 4 do edital apresenta o valor de inscrição. Para concorrer aos cargos de nível superior, o valor da inscrição é de R$ 258,66. Para concorrer aos cargos de nível técnico e médio, a inscrição é de R$ 113,44. Tem aqui uma possibilidade de pedir isenção de taxa para a inscrição das pessoas com deficiência. O item 4.1 vai apresentar como que funciona a documentação para solicitar essa isenção. Vamos agora, então, dando sequência ao que interessa, vamos aos conteúdos e datas desse concurso que estão nos anexos. Eu estou passando rapidamente, porque o edital é bem extenso. O anexo 1, ele apresenta as atribuições dos empregos. Se você tem alguma dúvida do que faz o emprego para o qual você quer se candidatar, aqui nesse anexo 1 você vai encontrar essa explicação, porque tem aqui uma descrição das atividades feitas por cada um dos empregos oferecidos. Depois, no anexo 2, a gente tem o quadro demonstrativo de provas. E esse quadro, claro, é essencial, que você entenda ele para se preparar da melhor forma para o concurso. Começando com o emprego de nível médio, que é o emprego de agente administrativo. A prova de agente administrativo é composta por quatro disciplinas. São 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação, 5 questões de conhecimentos gerais e 10 questões de matemática e raciocínio lógico. Cada questão que você acerta na prova, você vai pontuar 2,5. Tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina para não ser eliminado. E também tem que acertar no mínimo metade do total de pontos da prova. Então, é assim que está distribuída essa prova. Bom, se você vai fazer o concurso para esse emprego de agente administrativo, nós preparamos um curso completo para te ajudar a estudar. No curso completo para agente administrativo, como o nome já diz, vocês vão ter todo o conteúdo previsto no edital dessas quatro disciplinas, com vídeo-aulas, questões para vocês praticarem no final da aula, vocês têm um material em PDF para acompanhar as vídeo-aulas e as questões para vocês praticarem no final. E ainda a gente faz a correção de questões em vídeo também, para esclarecer dúvidas que possam ficar. Isso para agente administrativo, então, para esse emprego, a gente tem o curso completo para te ajudar a estudar. Para o nível técnico e para o nível superior, além dessas quatro disciplinas de português, legislação, conhecimentos gerais e matemática, tem também uma disciplina de conhecimentos específicos para cada um dos empregos. Conhecimentos específicos são assuntos ligados à profissão, à formação de vocês. Para vocês, de nível técnico e nível superior, são dez questões de português, dez de legislação, cinco de conhecimentos gerais, cinco de matemática e raciocínio lógico e dez de conhecimentos específicos. Tem que acertar no mínimo uma em cada disciplina e no mínimo metade das dez de específicos. Tem que acertar no mínimo cinco. Além disso, tem que acertar no mínimo metade da prova. Se você vai fazer o concurso para esses empregos de nível técnico ou superior, nós temos o curso chamado Módulo Básico para Nível Técnico e Superior, que tem o conteúdo das disciplinas de português, legislação, conhecimentos gerais e matemática e raciocínio lógico. Porque esse conteúdo é igual para todos os empregos nesse concurso. Então, adquirindo o Módulo Básico, você vai ter acesso a todos esses conteúdos. Só não vai ter os específicos do emprego, porque isso muda de um para o outro e nós não temos curso com os específicos de nenhum dos empregos oferecidos neste concurso. Então é isso, pessoal. Essa é a distribuição da prova e os cursos que nós temos para ajudar. Quanto ao cronograma de execução, Então, o edital foi publicado hoje, dia 13 de junho, e hoje mesmo já iniciaram as inscrições. E você pode se inscrever até o dia 12 de julho no site fundatec.org.br. A prova desse concurso está prevista para o dia 1º de setembro. 1º de setembro. Então, olha só que maravilha. Tem dois meses e meio para estudar para essa prova. Tem todo mês de agosto, todo mês de julho e metade ainda do mês de junho. Em dois meses e meio, dá para fazer um bom estudo, dá para vencer o conteúdo e chegar na prova com condições de ter um bom resultado. Claro, desde que você te organize para assistir às videoaulas, fazer leituras de revisão e treinar com as questões que a gente disponibiliza para ajudar. Bom, seguindo aqui com a análise, a gente tem os turnos de prova. Para os empregos de analista, que são os de nível superior, a prova vai ser de manhã. Para agente administrativo e agente técnico, a prova será à tarde. Bom, então é isso aí que a gente tem de mais importante sobre essas informações. E agora nós temos o conteúdo. Na cor verde está o conteúdo para nível médio e técnico, e na cor amarela para nível superior. Mas nesse conteúdo básico de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, conhecimentos gerais e legislação, o conteúdo é exatamente o mesmo. Então eu vou mostrar agora o conteúdo que é igual para todos os empregos nesse concurso. Nível médio, técnico e superior. Primeiro, o programa traz língua portuguesa. A Fundatec coloca bastante conteúdos de língua portuguesa. E parece ainda maior porque ela coloca o nome dos autores gramaticais em cada um dos itens. Ela coloca o nome dos autores só para evitar recursos depois, com base em outros livros. Mas na prática, esses autores trazem os conteúdos que a maioria dos autores traz também. Então basta vocês estudarem os conteúdos em si. Não precisa pegar a gramática de cada um desses autores. Bom, para vocês estudarem esse conteúdo, nós temos as videoaulas em que esses assuntos são trabalhados. E além dos assuntos em videoaulas, a gente também tem no final do curso a correção de provas da Banca Fundatec. Provas inteiras de língua portuguesa são corrigidas. Vocês vão ter a prova para que vocês possam tentar resolver as questões por conta própria. E depois tem a correção em vídeo, que o professor de língua portuguesa vai mostrar para vocês, então, em cada uma das questões, por que o gabarito foi aquele. É uma excelente forma de vocês conhecerem o estilo da banca e já praticarem para a prova. E depois que vocês resolvem essas provas, vocês vão identificar quais são aqueles pontos que vocês precisam revisar. E aí vocês podem voltar nas videoaulas e assistir novamente aqueles conteúdos que possa ter ficado alguma dúvida. Esse, então, é o conteúdo de língua portuguesa. Para a legislação, aqui, pessoal, as aulas do nosso curso são todas comigo. O conteúdo de legislação abrange quatro normas institucionais da própria UERGS e outras normas estaduais e federais. Para ajudar vocês a estudar para esse concurso, eu já tenho o curso com as aulas gravadas dos itens 5 até o 9 do edital. Eu só não tenho gravado ainda a legislação institucional da UERGS, que são esses quatro primeiros conteúdos que eu vou gravar agora, né? E assim que eu gravar as aulas, vou adicionar no curso para vocês. Quais são esses conteúdos? Tem a Lei 13.722 de 2011, que é uma pequena lei da UERGS que autorizou a contratação de temporários. bem tranquila de estudar. Tem a Lei 13.968 de 2012, que trata do plano de empregos da UERGS. Essa norma é bem interessante, porque a gente vai ver os direitos que vocês vão ter como empregados da UERGS. A Lei 11.646 é a lei que autorizou a criação da UERGS, quando a UERGS foi criada. Uma lei também bem tranquila de estudar e bem importante para a prova. Inclusive, nós vamos começar o estudo por essa lei. E o item 4, que talvez seja o mais importante, e o decreto estadual 43.240. Esse decreto estabelece o estatuto da universidade com as suas regras de funcionamento. Aí a gente vai conhecer bem as regras de funcionamento da UERGS. Então, esse é o conteúdo. Essas são as quatro normas que nós vamos estudar no curso preparatório. Na descrição do curso estão as datas em que eu vou adicionar essas aulas para vocês no curso. Mas quem adquiriu o curso hoje já vai ter acesso a todos os demais conteúdos que eu vou mostrar agora. Porque os itens 5 a 9, eu já tenho todas as aulas gravadas e disponíveis para vocês. Em todas as aulas vocês têm a apostila em PDF com a legislação atualizada, questões para praticar no final das aulas, vídeos com a explicação das normas, e também vídeo de correção das questões. Assistindo aos vídeos, fazendo leituras de revisão, treinando com as questões, eu tenho certeza que vocês vão ter toda a condição de dominar bem esse conteúdo de legislação. E o que a gente tem que estudar além dessas normas institucionais da UERGS? O Estatuto Nacional da Igualdade Racial, que é a Lei 12.288, de 2010. Da Constituição Federal, eles pedem do artigo 1º até o artigo 144, e depois do artigo 193 até o artigo 232. Além disso, tem a Lei de Improbidade Administrativa, que é a Lei 8.429, a Lei Maria da Penha, que protege a mulher contra violência doméstica e familiar, e o Decreto Estadual 48598, que é um decreto aqui do Estado do Rio Grande do Sul, que estabelece que nos concursos públicos aqui do Estado, devem ser exigidos conteúdos ligados aos Estatutos da Igualdade Racial e também à Lei Maria da Penha, como é feito aqui neste edital. Então, esse é o conteúdo de legislação para todos os empregos neste concurso. Além disso, vocês têm que estudar conhecimentos gerais. Esse conteúdo de conhecimentos gerais é um conteúdo que a Fundatec coloca sempre nos seus editais, tanto para concursos de prefeituras aqui do Estado, como também foi cobrado no concurso da Assembleia Legislativa há pouco tempo. Nós temos já as aulas gravadas sobre esses assuntos, abrangendo, claro, o Estado do Rio Grande do Sul, o Brasil e também atualidades mundiais. São diversos assuntos que vocês precisam conhecer para a prova. O curso foi gravado pelo professor Guilherme Daré, que é professor de Geografia e Atualidades, tem bastante conhecimento sobre esses assuntos. E o Guilherme Daré, ele já faz mais de um ano que ele vem preparando aulas para a Banca Fundatec. Então, ele já grava os conteúdos de acordo com o que a banca costuma cobrar em prova. A gente acompanha as provas que são aplicadas, o que está sendo cobrado e o Guilherme Daré sempre vai atualizando o curso e dando dicas direcionadas para vocês. É claro que esse assunto de conhecimentos gerais é um assunto muito amplo, muita coisa pode ser perguntada. Mas, com as aulas do Guilherme, vocês vão ter uma boa base sobre o assunto e também umas dicas que ele dá ao longo das aulas de como vocês podem melhorar, ampliar o conhecimento de vocês sobre esses assuntos todos. Então, é isso que nós temos na disciplina de conhecimentos gerais. Essas aulas aqui do Guilherme também já estão gravadas. E até a prova, eventuais atualizações que o Guilherme venha a fazer também vão ser incluídas aqui junto com as aulas. O conteúdo de matemática e raciocínio lógico é um conteúdo bem extenso que a Fundatec sempre bota nos seus editais. E nós já temos o curso direcionado para a banca. Nesse curso direcionado para a banca Fundatec, vocês têm aulas, então, sobre todos esses assuntos de matemática. São 12 assuntos na parte 1, que envolvem tanto matemática quanto a trigonometria, geometria, funções e equações. E a parte 2, que é uma parte mais de raciocínio lógico. No curso preparatório, vocês têm as aulas teóricas sobre esses assuntos, com muitas questões da banca Fundatec. Os nossos professores vão mostrar para vocês como que a Fundatec vem cobrando esse conteúdo em outras provas que ela realizou. Então, é isso. Esse é o conteúdo para nível médio. E aí, depois, na cor amarela, vem para nível superior. Como eu falei para vocês, é exatamente o mesmo assunto, os mesmos conteúdos. Passada a cor amarela, vem o anexo 7. No anexo 7, estão os conteúdos específicos de cada emprego. E isso somente para nível técnico superior, porque para nível médio, para agente administrativo, não tem matéria específica. Para nível técnico ou superior, conforme o emprego para o qual você te inscreva, aqui tem o conteúdo para que você estude e se prepare. Então, é isso, pessoal. Essa é a nossa breve análise aqui desse edital de concurso público, que é uma boa oportunidade para quem está buscando um local de trabalho no serviço público. O nosso curso preparatório já está disponível. Hoje mesmo, já criamos o curso, já está disponível no site. É só acessar o site PGF Concursos, fazer a tua inscrição e começar hoje mesmo a se preparar para chegar nessa prova com condições de ter um bom resultado. Espero vocês para juntos fazermos uma grande preparação para o concurso da UERGS.